salve salve galera beleza vocês estão no canal Mary Gameplay e eu sou ele gente e aí como é que vocês estão tudo bem espero que vocês estejam todos bem e agora a gente vai brincar mais um pouquinho aqui no reino Infinity vamos fazer a parte 3 tá geralmente Nossa tem alguém me atacando deixa eu dar um pause aqui é espero que vocês gostem aí do vídeo galera vamos continuar exatamente onde a gente parou hoje é sabadão então dá para gente jogar mais à vontade na semana não dá para gente jogar muito por causa do meu trabalho né se não eu vou dormir muito tarde no outro dia não trabalho direito mas hoje é sábado tá para gente brincar galera na tela aí tá minha gamer tag a minha ideia tá embaixo do vídeo tem um botãozinho aí inscrever-se em vermelho se você quiser fazer fazer parte aqui do canal tem um botãozinho gostei se você gostou do jogo do vídeo do canal tá e se você quiser dar um suporte para o canal para quem já conhece aqui o canal ou gosta de dar um apoio voluntário para os canais pequenos né tá meu pics em cima e também tem um botãozinho aí seja membro se você quiser fazer parte ser um membro apoiador do canal e embaixo galera tem todas as minhas redes redes sociais aí embaixo aí na descrição se você quiser me convidar para participar das suas redes sociais seja bem-vindo tá galera então não vou me enrolar muito não vamos embora para o jogo vamos continuar né foi quem tá com quem tá acompanhando o reino aí aqui no canal né que apesar de que tem muita gente jogando né cara o jogo é um sucesso né mano aí é indiscutível né tem existe canais no YouTube aí fazendo vários vídeos criticando o jogo mas como criticar um jogo desse né jogo é simplesmente incrível e um sucesso no mundo inteiro né então é poucas pessoas devem estar acompanhando aqui no meu canal mas quem tiver acompanhando sabe que eu parei exatamente aqui a gente acabou de dar um de limpar a esse local aqui e matar os inimigos e capturar né então agora a gente tem um outro local para a gente ir ó um pouquinho mais longe né então a gente vai lá e olha tem uma arma ali ó só que eu não vou trocar essa arma aqui que é muito boa cadê ele tá vivo todo tá vivo louco já sobrou um cara vivo aqui e aí tem mais algum cara vivo é bom tomara que não tem mais nenhum senão a gente vai perder mó tempão aqui né essa torre aqui que a é a gente vai pôr ela né Oi olha eu vou levar uma humana não vou pegar o veículo aqui vamos lá o pior que essa arma aqui é muito boa viu cara essa me tranca aqui cara essa me tranca é foda deixa eu levar ela vai e essa aqui é outra arma do tiff né e essa me tranca é boa viu cara tá vamos lá e eu ainda tô me adaptando galera com o jogo né que eu ainda tô pegando a manha de pilotar os veículos tal então se vocês viram umas barbeiragem sou eu ainda barbeirão e aí e aí e aí e aí e aí e aí aonde você tá indo os banidos estão procurando algo chamado de conservatório deixa eu adivinhar você também tá indo para lá afirmativo não se preocupa comigo eu vou estar aqui esperando sozinho agora agora eu vou entrar no combate só só não me deixa aqui por muito tempo Ok tô falando sério caraca tem um Sniper Sniper é foda é então eu vou deixar vocês aqui eu ia até passar e deixar quieto né mano só que eu não vou e aí 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 pronto tá pronto sentindo a pele pronto eu ia deixar vocês vivos mas não vou mais não você vem comigo eu tive que dar uma mexidinha na música tá galera do jogo tá é também que essa arma não é humana né e é muito boa cara essa peça esse essa arma aqui é muito boa mesmo essa shot gun eu não experimentei não ainda vou experimentar tá vambora né ver como é que eu tô aqui tá tranquilo o que que tem aqui eu ia deixar vocês viram tá a base de operação de operação avançada tive olha vou fazer isso mesmo demorou experimente seus últimos momentos que vai pode vir pode vir doido tomei eu tô confundindo um pouco os comandos aqui tá eu tô aqui meu porra tá cheio de cara hein meu pegou pegou e tirou a defesa dele eu não me pegou não doido e pegou o que e tá ficando é doido e 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 eu vou pegar esse simbolo não que me atrapalha cara e vai me encontrar eu amo então você vai me encontrar né Não vai correr não Mas eu não tô com medo Quem falou pra você que eu tô com medo? Vem cá Cadê? Tem mais um inimigo aqui Oi Não há mais inimigos Base Eco está pronta para voltar Ativa Então tá Pronto Isso vai dar Base capturada Parece que estamos bem na ponta da ilha Um pedaço do que era uma estrutura única e contínua Consegue imaginar a força necessária para explodir este anel? Deve ter sido um show e tanto Eu imagino Fica tranquilo mano Chegou 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 E aí galera Tranquilo mano Chegou soldados aqui E aí Munição Ah deixa eu ver para onde que eu tenho que ir Pô eu tô longe pra caramba ainda hein Tem que pegar o Vamos lá pegar o Jeep lá gente Agora não sei como é que vocês vão descer né Lembrem-se Humanos marcados para processamento não são para comer Humanos Humanos marcados para comer Escutaram isso? Humanos marcados para processamento Então eles matam a gente e ainda comem a carne né Você vê cara Sabe aí gente chega aí Aperto sim Demorou Vamos lá Vamos no próximo objetivo Tem gente preso lá dentro? Então vamos lá ajudar né Como é que é mais fácil para chegar lá? Sério mesmo? Não Nada dessa viatura Não há honra nisso Desconda a presa Desconda de penha A gente consegue entrar gente só que os humanos que não vão conseguir entendeu Você vê se eu consigo abrir esse portão Eu tenho o gancho aqui entendeu? Ui cara não é isso Ué Por que o gancho não É a mira Ah tá Olhe lá os fuzileiros Deve ser aqui que processam prisioneiros antes de enviá-los para a torre Temos que tirá-los daqui Eu vou tentar mano Só que eu quero ver se eu abro esse portão primeiro né Como que abre esse portão? Ah é aqui ó Aê Agora sim Entra aí gente para ajudar Vamos meter bala nesses otários Tá chegando ajuda Olha Tem um loucão ali ó Porra você é resistente hein doido Ele vai matar os outros humanos Aê Eu vou soltar os caras ali Aê Eu vou soltar os caras ali Aê Eu vou soltar os caras ali Sabe atirar nem pelotar Mas sabem morrer né Que arma é essa Porra o sniper ali em cima Ai caraca Oh Morri Você está atirando em mim Antes de eu soltar os humanos eu vou subir e acabar com essas torretas né Agora já era Agora eu vou subir ali peraí Solta ele Solta ele Solta ele Com a gente Vamos lá Achei uma coisa Atirando em mim né É um desgraçado de um sniper cara Vou pegar esse sniper Achei peguei Ai cacete Tinha que acabar a munição né A fortificação da ruptura foi invadida Toda ela Que subir Thank you Coloca Ola 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 Ate Ate Ola Tem mais um cara desse mano Quem Ola Ela Ate 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 Tem mais um cara desse mano morreu porra mano tu subiu aqui é soltar mais humanos se prepare mais reforços a caminho chave deixa vim olha jogou aqui viu não morre não desgraça tá bom só pegar esses na época tudinho cara da que ele tá ali ó ae pronto pegar os inimigos em cima do muro já era o captando o último sinal do nsc dentro da estrutura central sob guarda pesada eu já vi ali para dentro ali ó porra mais mais ajuda meu mano são muitos inimigos cara boa 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 cara vamos ter que libertar esse local galera matar esses bichos tudo que assim vai tá quase limpa tá quase limpa aqui embaixo boa vamos pegar vamos pegar munição cara tem mais inimigo aqui em cima de mim ajude aí gente ajude aí aí boa 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 vamos entrar lá vamos entrar lá gente vamos entrar e vamos resgatar esse posto aí ó a o nós o o o o o o Somos! Oé! Tu vê? Eles querem aniquilar a gente, né? Só que a gente está preparado para isso também. Ainda tem mais gente para salvar aqui dentro. Ainda tem um vivo aqui! Vou te aproximar! Ele está matando todo mundo lá fora! Eita! Entra com a gente! Não deixe de passar! Caralho! Eita! 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 Agora nosso amigo! Aquele console deve estar ligado à cela dele! Vamos, Chico! Mentira daqui! Nunca tiveram chance! Será que é uma espada, cara? E aí, mano? Beleza? Ganhou conquista! Tudo bem, fuzileiro? É... Agora sim! Ganhou conquista! A gente achou que você estava morto! Obrigado! Salvamos todos! A fortificação da ruptura está fora do controle dos banidos! A gente está mandando bem nessa de invadir prisões! Os fuzileiros vão querer botar fogo aqui! Mas pelo menos não haverá mais prisioneiros processados! Isso mesmo! Morou! Deixa eu ver como é que está minhas armas! Opa! Essa arma aqui eu gostei pra caramba, cara! Porque ela acerta os inimigos de um jeito, mano! Que os cara não... O NSC não vai a lugar nenhum! Fica tranquilo! A gente não quer ir mesmo! Vamos embora! Vamos pegar lá o nosso... Cadê o... Eu entrei aqui! Por onde foi que eu entrei? Foi por ali, né? Vou pegar o meu Jeep de volta! Onde eu deixei o Jeep? Agora eu não lembro onde eu deixei o Jeep, né? Acho que eu deixei o Jeep aqui embaixo! É! Foi aqui embaixo mesmo! Acho que eu deixei! Aqui, ó! É pra lá que a gente tem que ir, né? Alguém vem comigo! Ninguém, né? Os caras estão livres e curtindo a liberdade! Deixa eu ver se eu entrar lá e... Alguém vem comigo! Ninguém vem, né? Tá aqui! Vem! 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 Ah! Isso serve! não tem outro veículo, senão eu não tenho outro veículo, vocês vão ter que ficar aqui, vamos lá captamos um pedido de socorro do nsc, eles sugerem um esquadrão de fuzileiros, estou vendo ali, nenhuma resposta, mas se estiverem lá com certeza precisam de ajuda, vamos achá-los bala neles tá vivo quem tá atirando em mim reforços chegando deixa, deixa vir mesmo depois de tudo que enfrentaram, os fuzileiros não desistem, e nem a gente com certeza e aí mano, vocês estão de boa ganhou a conquista conquista desbloqueada, estamos a caminho pra tecer, fica tranquilo mano, tamo perto, tamo perto, falta uns mil quilos, uns quilometrozinhos né, claro deixa eu levar uma arma cheia né cara, mas essa não tá cheia, vou levar essa aqui mano, eu estou procurando uma arma 100% cheia, meu irmão eu escutei inimigos hein não tem não arma, uma metralhadora totalmente cheia beleza, essa aqui tá de boa pronto, vambora gente vamos continuar nossa brincadeira vamos que eu quero demorou mano não dá pra vocês ir comigo né, então bom, essa parte do Halo mundo aberto é totalmente diferente pra mim viu gente o meu carro tá meio quebrado hein tá meio ruim de pilotar o bicho tá meio ruim de pilotar o bicho tá longe ainda hein o posto avançado ali ó todos os banidos da força de muniz ouçam estas palavras batam e caí posto avançado dos banidos adiante Tiff e tá bem cheio eu não sei o que tá rolando lá mas é muito importante esconderam esconderam que bom ele já sabe que eu tô aqui você não vai me matar mano assim tão fácil uma nave atirando em mim cadê de onde vem esses tiros é um centro de manutenção detectei algumas áreas de conserto e silos de combustível elimine-os para incapacitarmos esse posto avançado entendi já caído e aí vai vir mesmo aqui e aí e aí e aí e aí deixa eu resolver uma coisa de cada vez né eu tenho que desativar esses silos aqui né e aí 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 eu e aí e aí e aí eu de mãe e aí eu acho que é assim tão fácil viu e aí uns poucos tiros é uma fábrica né aqui dentro daí e aí que é covarde aí é isso que eu preciso abastecer tá vai pega pega o bagulho dele é aí mano hahaha e isso aqui é o que é só sabotar ah caralho essas áreas de conserto elas parecem estar fazendo a manutenção de algum tipo de equipamento de escavação os banidos estão procurando algo hum tá vendo como é bom você ir para esses lugar e na manha e aí eu vou pegando os inimigos de um de toca né meu ó e mas não atira né e aí eu não atira para cima a tira pô tem mais um bagulho aqui tenho eu tinha que me focar na campanha principal né mas quem disse que eu consigo e tem mais alguma coisa que tem eu dar uma subida aqui o que esse lugar todo o pai evolução o núcleo de espada preciso melhorar meu escudo deixa eu ver melhorar meu escudo eu preciso eu preciso de mais cara para aprimorar droga olha tem tem arma nossa aqui nesse lugar vamos continuar falando aí quanto eu vou destruir desses lugares tá tá onde está o outro lado mais perto opa sniper 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 os e aí e pra cá não vamos aqui mesmo né se a gente sobe ali eles têm prisioneiros e essa arma aí é monstro irmão vocês viram né e aí 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 o jeito não tem nada né e aí grandão vem para cima né grandão nossa, o bicho é brabo brabo, brabo, brabo eu acho que tem prisioneiro a força de ti, não vai cair ele está aqui joga caraca tudo bem, vem pra cima dele pô, não acredito, eu joguei errado joguei errado eu acho que bateu na parede a força de ti, não vai cair pronto eu joguei certo ainda estou pegando a manha, viu galera de como usar opa, olha ali em cima tem um sniper de olho, não é isso não é nada isso é o Bicho isso é o Bicho Tô esperando Tô esperando ah cuidado cuidado o Bicho 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 a Bicho a Bicho eu quero tirar os prisioneiros quem atirou certo ali ó não solto com solto vocês estão soltos e tá tirando aí você aqui em cima o cara eu acho que eu atirei no humano a alma tá explodindo tem mais alguma coisa aqui dentro né bora tá aqui dentro eu não posso entrar é a eles travaram a entrada esperto em acho que só vou conseguir e aí mano tá aí é o que dizia né que e aí 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 e eu tenho que entrar aqui nesse bagulho aqui né morou mano tamo junto não tem nenhuma entrada tem que ter uma entradinha aqui né Ah eu sei como entrar quer ver por aqui ó morou mano vou os cara vem a milhão são em um veneno em e aí e aí e aí e aí a nossa cinemática Não vai cair! Ele não vai nos enganar! Eles estavam aqui em cima, é? E aí, mano! Eu vou colocar vocês no devido lugar! Pode ser um instante mais possível para acabar com vocês! A rampa é ele da armadura! Pensei que tinha... Bom, aqui já era, né? Vamo lá pro outro! Não tem inimiga! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Porção do chão! Abre o fogo! Abre o fogo! São muitos! Caraca! São muitos! São muitos! Entra, entra, entra! Entra e se protege! Isso! Perdi! Perdi! Perdi ajuda! Sai dae! Tomou na cara! É, mano! Vocês são bons, mas eu também sou um Master Chief, né? Tem que lembrar desse detalhe, né? Tem que lembrar desse detalhe, né? Eu sou um humano! Teste! Merda! Olha! Mantenha ele! Pelos varidos! Ah, era! Droga! Porra, tu ainda tá vivo, cara! Mano, tá muito difícil o Halo, hein? Vocês que estão acostumados a jogar Fortnite aí, prepara, viu? Aí, o bagulho tá difícil, hein, mano? Não tem nenhum sniper, cara! Não tem nenhum sniper, cara! Certo, não tem nenhum sniper! Eu peguei! Porra, a etapa, né? Hum! Vamos subir aqui! eu não vou desistir essa arma aqui é muito boa e aí e aí e aí ali uns humanos para me ajudar e aí galera vocês estão livre aí ó e pega a arma aí vambora meu e vamos acabar com esses cara tudinho vai e aí 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 Conseguimos Tem inimigo atrás da gente Esse é um portão, né? Vamos abrir o portão, que vai entrar inimigo Mas também pode entrar aliado, né? Ah, é aqui, ó Não, não vai, meu Preciso entrar aqui e destruir esse lugar, né? Primeiro vamos chamar esses bagulho aqui, né? Estamos indo bem Vamos Tem que dar o jeito de entrar nessa área de conserto, né? É aqui, ó Ah, é aqui que abre a porta, ó Ui, o que foi isso? Nossa, tomei no atropelo Nem vi, cara, ele chegando Nem vi no radar Agora eu vi Vai, daí Hahaha Ainda ganhei uma conquista ainda Opa Vamos acabar com essa defesa deles Área de construção Ela já caiu, mano Isso deve resolver Os equipamentos de escavação dos banidos ficarão inativos por um tempo Bom trabalho, Chief Demorou, mano Agora vamos voltar pra missão principal, né? Eu não peguei essa arma ainda, né? Sabe aí, gente Dá pra pegar carona? Acho que não dá, né? Aqui, pra onde? Pra lá, né? Caraca, tá caindo de maduro, doido Vem aqui, cara Vai lá do outro lado, né? Tem uns caras aqui Outro pedido de socorro do NSC O que significa mais fuzileiros com problemas Vamos ajudar Claro que eu vou ajudar Missão que é Opa, o que que é isso? Ah, tem Era pra ter prisioneiro aqui, né? E aí, mano Quem atirou? Ah, tá, eu tô vendo Caraca, a tua arma é boa, hein, doido É? Pronto Ai, caraca Acabou a munição da arma Onde é que tá o pedido de socorro? Olha Olha Me tranca Já morreram, né? E o que é isso aqui? É, eu tenho aqui Puta, essa arma é muito boa Deixa eu só entender Isso aqui é um posto Isso aqui é um posto Isso foi logo tudo Tá, vamos continuar nossa missão, né? Ela falou de um pedido de socorro, cara Só que eu não sei de onde que veio Olha só Ah, é muito grande o mapa, galera Pra fazer uma campanha desse jogo aqui Ui, olha Dá pra tirar, né? Tô esquecido disso Ali pra baixo Vamos chegando Olha a devastação que teve aqui, meu Vou deixar lá o que foi por aqui Aquela instalação dos banidos Parece uma mineração Deve ser o local de escavação Que o Spartan mencionou Eu tenho que tentar cumprir Só as missão principal, galera Porque senão a gente toma muito tempo, né? Aí depois eu rejogo esse jogo Fazendo todas as secundárias, né? Por que tem banidos aqui? Estão fazendo exatamente o que tem feito Desde que chegaram Reaproveitando Desmontando tudo pra sustentar essa guerra Como podem? Estão arruinando este lugar E para quê? Para vencer Isso já aconteceu Eles estão perdendo a fé Isso Estranho, não tem ninguém defendendo este lugar Por que não tem ninguém defendendo este lugar? Estão escavando mesmo Eu já ouvi uma batalha aqui, né? Ao que parece Eu ouvi uma batalha aqui É isso que eu estou falando Ali O túnel Os banidos já devem estar lá embaixo Eu estou achando meio quieto também Caraca, que arma é essa, hein? Também estou achando meio quieto demais, cara Aqui é a missão principal, galera Isso deveria ser impossível Vou focar nisso, tá? O Mega Forerunner é praticamente indestrutível O que acha que eles... Tio! Tipo de super laser, ó Para cortar, ó Acho que precisamos cuidar daquele laser de mineração Ah, e essa galera? Parece que o laser é controlado na estrutura central Chief, o scanner achou alguma coisa? Era uma armadilha Eu sabia O que eu faço? Mantenha a posição Eu... Porra! Eu fui pego numa armadilha, cara Não acredito, bicho Fui pego numa armadilha E fui pego mesmo, hein? Eu vou colocar essa arma numa posição Onde eu posso correr e pegar ela depois Isso é um... Isso é um... Ah, então Isso é um laser de escavação Eles estão tentando furar o... 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 O ferro Forerunner, né? Tá, eu vou deixar essa arma aqui, cara Que eu caí na armadilha E fui pro saco, né? Estou conseguindo furar, hein? Isso deveria ser impossível Liga Forerunner é praticamente indestrutível O que acha que eles... Tipo Olha Acho que precisamos cuidar daquele laser de mineração Não diga Vamos se afastar um pouquinho aqui Que tá cheio de inimigos aqui E essa galera? Parece que o laser é controlado na estrutura central Tipo O scanner achou alguma coisa Era uma armadilha Eu sabia O que eu faço? Mantenha a posição Eu cuido disso Eu cair na armadilha Certinho, né? Mano Olha Entrada Nesse lugar Aqui Olha Entrada deve ser por aqui Vamos pegar alguma arma mais fácil de carregar, cara Por onde quem é, por ali Achei de inimiga aqui, cara Eles vão querer subir aqui mesmo? Toma, ele não joga perto Agora não será interrompido Não poderá ser cheio Isso acaba aqui Você destrói minha armadura Eu destruo o seu caminho Comprimentos para sempre Jogou a granada aqui, o safado Caraca, meu Ah, é por ali a entrada Tem duas entradas Tem duas entradas Eu não conheço o jogo galera, então eu ainda não sei de cabeça Como matar os inimigos Não, como matar os inimigos a gente já sabe Os caminhos que eu não sei, tá Acabou, acabou, acabou Vou pegar esse aqui Corre, corre com medo, corre Corre, corre com medo, corre Ui, ui Ui, ui Manda aí, vai tentando ainda Parece que os controles do laser estão perto daquela janela E é um puta de um laser, né Só mais um segundo E pô Não consigo desativar Então destrua Já pensei nisso Tem dois reguladores de energia lá embaixo Só temos que expor manualmente o pilar de resfriamento deles Para acionar o efeito dominó E com temos eu quero dizer você tem E com acionar quero dizer atirar ou explodir Eu acho que você entendeu, né Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro Oh, quando abre assim o portão Inimigos vindo Inimigos vindo Tem só três tiros cara Ah, dá pra encher a cinemática Não é isso? Ah, vocês não são uns fadão? Deixa eu encher a bagulha aqui Pela pena que eu tenho pouca arma Pouco tiro dessa arma Bom, vamos Tem que ir Um ali E o outro ali né Vamos lá E não Apenas Seria Apenas Apenas 1 Apenas 2 Apenas 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 Os eu já vi ela em cima já queria só poder encher acima a cinática aqui daqui esse interruptor deve abrir o regulador o que é isso? tem que destruir todos esses bagulhos doido acaba com eles é eu tô vendo A CIDADE NO BRASIL 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 Puta essa arma aqui doido Isso aqui é foda tamimo Só que eu nouveau dispensar esse meu lança missil não eu já tô indo lá já calma só tô procurando lugar para encher a cinemática que é encher a munição né opa eu vi um sniper me mirou aqui né o olho ali e foi lá em cima lá o caraca bicho essa arma é muito boa o tiro dela cara é foda mano vamos lá continuar por aqui ó aperta estamos perto em mano precisa encher minha energia os caras ali ó e aí e aí isso aqui é importante cara se lança-míssel aqui eu achei muito foda esse gostar nisso porque ele é fenomenal mano e aí e o rio é caraca desgraçado meu oi oi caracassar muito bem defendido cara e eu despeciei a snipe em e é galera rio é foda mano ele eu não é molezinha de se jogar não quem acha que rei lá é fácil de jogar não é aquele cara ali ó ó em cima tá verão e aí não acabou se tem que ser aqueles cara lima e nem cheia a cinemática não é do o bagulho né ai tem um sniper aqui cara que bom vou precisar de você mesmo nossa mano cê é louco o tirinho já era meu agora eles têm um ele tem um você vou te pegar O U C A B E A E E E E E E O E 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 já era o sistema de defesa de vocês aí já era pronto agora eu posso puxar o gatilho lá o bem protegido lugar né mano boa o inimigo lindo lula 6 6 8 8 8 10 12 14 15 Caraca, devagar aí, meu Eita, é bala pra tu pôter canto, meu Vamos com calma aí, né Já vi a torre ali já Um tiro Porra, pulei dele e ainda tomei ele um socão Ai, caraca, é difícil, hein, mano Quem pensa que o bagulho é fácil Vai sonhando, viu Que desconheça Que desconheça Tá, tá, nada Beleza Não te matei, não? É outra torre, né? Caraca, bicho Olha que laser da hora o dele Agora vamos voltar lá e cuidar do laser Puta, tem que ir lá cuidar do laser ainda O local de escavação está comprometido Não deixe ele entrar no seu sonho O universo, você tem sua ordem Porra Estou aqui, mano Está cego, mano Vamos lá, vamos voltar lá para cima Vamos desligar o laser agora Aqui tem um lugar para a gente encher a cinemática, né? Encher a cinemática, galera? Aquele jeito de falar, tá? É encher a munição, tá? Esse aqui já está vazio Cadê ele? Cadê ele? Quem está me mirando? Ah, ativei, safado Toma, escraça O que é isso aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem alguma coisa aqui dentro? Não, não tem nada Bora subir Cara, tenho muito pouca munição Ainda tenho seis tiros disso aqui Muito pouca munição, cara Deixa eu ver se eu encontro Só um pouquinho de munição aqui, galera Olha, já me mandaram bala em mim Já ajuda um pouco, né? Isso aqui Quando subir vai ter inimigo pra caramba lá em cima, hein? Protegendo o laser, hein? Ou não? Posso ver, eu dei sorte Não tem ninguém protegendo, né? Hum, que bom Deixa eu ver antes de eu fazer isso aqui Se eu consigo recarregar Olha Tu não quer lutar, não, é? Tá na guerra, malandro É pra isso, cara É agora, hein? Estragar o laser Ui, caraca Olha Pegou na traição, né? Não tem lá uma boa Caraca, o desgraçado é bom, hein? Ah, caraca Mano Bicho é brabo, hein Acho que não vamos conseguir voltar pra lá Melhor cuidar do laser Vamos Você fez a sua parte Agora é a minha Demorou Olha só Algum problema? É claro que não Demorex Esse laser foi modificado recentemente Pra escavar o anel Modificado? Por quem? Com certeza não foi o Bessus lá atrás A fórmula é bastante sofisticada Quem fez a modificação Não só modificou a arquitetura Forerunner Melhorou ela Ah, e há muitos banidos no conservatório Eles estão lá embaixo há dias Estamos entrando em outra armadilha Esperando até agora pra dizer isso? Está com medo? Não E você? Claro que não Tenho você pra me manter viva É 63 milímetros de liga de titânio Cobrindo nossa interface neural Vou ficar bem Bom saber Bom galera Conseguimos fazer essa parte aqui Aí a gente vai continuar no próximo vídeo Exatamente nesse ponto aqui Exatamente eu espero que vocês acompanhem galera Porque Cara O jogo está muito bom Eu vou tentar fazer esses jogos Essas fases Em live Sabe por quê? Eu não tenho espaço suficiente No SSD Cara Pra tudo E é muito grande Cada fase Você viu até eu chegar aqui E completar aqui Como foi difícil Então Eu fico por aqui nesse vídeo Mas eu vou tentar fazer de outra forma Vou fazer em live Offline Aí depois Eu coloco O bom de fazer em vídeo É que o gráfico Que vocês estão vendo aí É muito parecido Do que eu vejo aqui Já em live Já perde um pouquinho A qualidade Mas tudo bem Faz parte Né galera Então Um abraço a todos A gente se vê aí No próximo vídeo Tá galera Obrigado aí E vamos jogar rei Vamos jogar rei Tchau tchau Um abraço Fui Uh